E os sistemas da Previdência Social para agendamento, perícia médica e consultas aos benefícios estarão indisponíveis neste sábado. A interrupção dos serviços amanhã é em função da manutenção no prédio da empresa de tecnologia e informações da Previdência Social, a data breve no Rio de Janeiro. Os serviços da agência eletrônica segurado no site da Previdência Social também estarão indisponíveis. Já a Central Telefônica 135 irá funcionar apenas para informações em geral, já que os agendamentos não poderão ser realizados. Depois das 20 horas deste sábado, todos os sistemas e os serviços previdenciários voltam a funcionar normalmente.